Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games e olha só pessoal Após vazamento aí de GTA 6, Bully 2 está sendo desenvolvido pela Rockstar Aponta outro vazamento de hackers, e parece que são os mesmos hackers que vazaram aí o GTA 6 hein Então tá aí, vamos dar uma lenda nessa matéria aqui de portalrapmais.com Bully 2 está a caminho segundo os mesmos hackers que vazaram informações de GTA 6 O agora famoso grupo de hackers Lapus, responsável pelo grande vazamento de GTA 6 há alguns dias Afirma que Bully 2 realmente está em desenvolvimento na Rockstar Games Trazendo inclusive imagens do estádio preliminar, não podemos divulgar as imagens por conta dos direitos autorais É o que está escrito aqui De acordo com as informações disponibilizadas pelos hackers, a atual versão da sequência de Bully Começou a ser desenvolvida há praticamente 5 anos Nossa, vai tempo já hein E será situada na escola britânica Bull & Kay, na cidade fictícia de Eldon Ainda segundo os vazamentos, o personagem principal em Bully 2 se chamará Amy Não há pista sobre masculino ou feminino A jogabilidade aparentemente se expandirá em comparação ao jogo original Te dando a oportunidade de explorar uma região muito mais ampla Assumir trabalhos de meio período e cometer vários crimes de pequeno porte nos bairros próximos à escola Por enquanto, vale tratar a situação apenas como rumor Bully conta a história de Jimmy Hopkins, um adolescente de 15 anos que passa pela hilaridade e estranheza da adolescência Veja os esportistas na queimada Vença os esportistas na queimada Sacaneia as patricinhas Salve os nerds Beija a garota E por fim, explore a hierarquia social da pior escola da região Em fevereiro deste ano, a Rockstar confirmou o desenvolvimento de GTA VI No entanto, agora um dos portais da IGN deu uma janela de anúncios para o título muito aguardado pelo público A matéria começa com a medida que o desenvolvimento do tão esperado Grand Theft Auto avança A Rockstar parece estar colocando todas as mãos no convés ao se despedir de Red Dead Online na atualização mais recente Na notícia ainda é possível ler Há uma chance de que Grand Theft Auto VI Seja anunciado no próximo mês antes da conferência de ganhos da Take-Two Como aconteceu anteriormente com anúncios anteriores da Rockstar O mês apontado no texto vai de encontro com últimos grandes anúncios feitos pela Rockstar Então é isso aí, vamos aguardar aí pra ver Se não for apenas um rumor, mais notícias certamente chegarão pra nós Beleza? Então por esse vídeo é só Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do Nego Tchau 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 Tchau